Novena de Santa Ediviges, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santa Ediviges, que neste mundo soubestes desprezar as honras da corte, suas pompas, luxos e prazeres, e fostes junto aos pobres, a rimo seguro nas penúrias e misérias da vida, volvei lá do céu um olhar benigno a nós, pobres mortais, e alcançai-nos a graça. Faça seu pedido. E a de vivermos na paz e amizade de Deus. Rogai por nós, Santa Ediviges, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Deus, que ensinastes à bem-aventurada Ediviges, passar de todo o coração das pompas do século para o caminho humilde de vossa cruz, Concedem-nos pelos seus méritos e exemplo, que aprendamos a calcar aos pés as delícias efêmeras do mundo, e abraçados à vossa cruz, vençamos as adversidades que nos sobrevierem. Vós que viveis e reinais com Deus Pai, em unidade com o Espírito Santo, Deus, por todos os séculos. Amém. Terminamos o sexto dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.